Minha mãozinha Minha mãozinha sabe fazer bom dia Bom dia! Bom dia! Minha mãozinha sabe fazer muito bem Muito bem! Sabe dar um abraço, sabe fazer carinho Sabe jogar basquete, com ela joga o beijinho Minha mãozinha sabe fazer bom dia Bom dia! Bom dia! Minha mãozinha sabe fazer muito bem Muito bem! Sabe dar um abraço, sabe fazer carinho Sabe jogar basquete, com ela joga o beijinho